Investigadores franceses encontraram no telefone do autor do ataque em Nice uma foto do assassino do professor Samuel Paty, decapitado duas semanas antes, perto de Paris. Paty era professor de História e foi decapitado em 16 de outubro, depois de ter mostrado caricaturas do profeta Mahomet aos seus alunos. A Promotoria Nacional Antiterrorismo informou nesta sexta-feira que também foi identificada uma mensagem de áudio na qual o tunisiano de 21 anos chamou a França de país de infiéis. De acordo com as autoridades, ainda foram encontradas fotos relacionadas ao Grupo Estado Islâmico. Uma investigação por assassinato e tentativa de assassinato em relação ao terrorismo foi aberta. O agressor Brahim Issaoui continua hospitalizado depois de ter recebido vários disparos da polícia após o ataque com faca na Basílica de Notre-Dame de Nice, em 29 de outubro. Inicialmente hospitalizado na cidade, ele testou positivo para a Covid-19 e foi transferido para um hospital da região parisiense, onde, segundo a promotoria francesa, segue internado em estado grave. O jovem, conhecido pela polícia tunisiana por atos de violência e crimes relacionados com drogas, chegou à França dois dias antes de cometer o atentado, após cruzar o Mediterrâneo até a ilha italiana de Lampedusa. Três pessoas, incluindo uma brasileira residente na França, morreram no ataque.